E ontem, rapaz, o bicho pegou, vocês acompanharam aqui, através dos vídeos que a NPTV publicou nos grupos do WhatsApp, a respeito da fuga de um detento, rapaz, olha só para você ver, ele estava sendo encaminhado para o fórum, para ser ouvido, e daqui a pouco, rapaz, a hora que os policiais civis abriram a viatura, ó, deu no pé. Tem imagens aí, produção, por gentileza, para você que está acompanhando o nosso programa Tribune NPTV, inclusive com as fotos aí do nosso grande parceiro Antônio de Picoli, para você que está acompanhando aqui a notícia na tela da NPTV, essa aí foi a casa que pegaram ele, lá embaixo, rapaz, perto do morro, lá perto do inferninho, lá, ó. A NPTV foi lá, o pessoal ligando para a NPTV, Tanilo do céu, tiro, está comendo solto aqui, o tiro aqui. Aí, rapaz, daqui a pouco, pronto, recapturado, equipe da polícia militar e polícia civil empenhadas aí na fuga desse rapaz, certo? De acordo com informações aí da própria delegacia, correto, que faz o encaminhamento aí dos detentos aí para o fórum, ele conseguiu, rapaz, uma chave para abrir a algema. Então, na hora que ele estava lá dentro, ele já foi articulando, já foi abrindo. Na hora que abriu a porta da viatura, ele deu no pé, e um belo de um carreirão, viu? Para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribune NPTV, muito obrigado pela sua audiência. Está aí registrado para você mais uma notícia, mais um fato, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina.